Quer dizer que comprou na Challenger essa semana, gastou mais de R$ 1.500, vai ganhar esse presente? Esse presente é esse quadro aqui de uma artista plástica, Cátia. Agora, eles também estão vendendo quadros lindos, você tem toda a parte de piso, café de madeira, persiana, papel de parede, enfim, você vai deixar a casa bonita. Olha esse piso, alto brilho, é um show e tem um preço especial, não tem? Especialíssimo. Ligou pra cá, vem pra cá. E da mesma fábrica também, nós temos o Piano Flor, sabe quanto, Cátia? Quanto? R$ 33,90. E comprou, falou, Shop Tour, aqui tem bom negócio, 5% de desconto. Olha, em cima desse preço? Em cima desse preço? É pra arrebentar e você vai correr pra cá, que é a rua Tuyutin no Tatuapé, que é o número? 2584. E o telefone pra aquele orçamento sem compromisso? 66763747. 66763747, o telefone do Bom Negócio é aqui. Corre!